bora pessoal, o negócio é o seguinte eu realmente tenho que vir fazer uma retratação aqui, eu não estou conseguindo acompanhar as notícias da política eu noticiei ontem que o senador Marcos Duval tinha renunciado inclusive até tentei entender o motivo, que ele estaria ganhando pouco e decepcionado ali porque não conseguia botar pra frente inclusive a pauta de armas ali do PL 3723 mas aí eu cheguei no escritório e tudo mudou de novo, na verdade ele renunciou a renúncia, ficou onde estava, agora o problema é o seguinte ele saiu atirando pro lado de Bolsonaro dizendo que havia um complô entre Daniel Silveira, ele e Eduardo Bolsonaro, que ele iria ter que gravar o ministro Alexandre de Moraes fazer um grampo, uma confusão danada, e aí já arrumou já tinha uma confusão armada lá com Flávio Dino, porque ele acusa, Flávio Dino de fato disse isso aí na internet, tá aí pra todo mundo ver que ficou observando as invasões dos palácios ali de uma janela do ministério e não fez nada o que seria uma configuração de um crime por omissão e não ter protegido ali o já que ele é ministro da justiça protegido ali acionado as proteções dos palácios enfim, ele arrumou o Marcos Duval, confusão com todo mundo com o governo declarado eleito com o ministro do governo declarado eleito com o STF agora porque levantou a hipótese de ter conversado aí com o Alexandre de Moraes um possível grampo que mandaram ele fazer ele não fez e arrumou confusão com Flávio e Eduardo Bolsonaro inclusive até com o presidente Bolsonaro com o deputado que já foi preso tá um verdadeiro salseiro a política do Brasil e no fim ele disse que tudo isso é uma estratégia eu não sei se é uma estratégia pra um espetáculo circense ou estratégia pra tornar ele um bobo da corte na política porque no fim ele explodiu todo mundo né ele se explodiu no executivo se explodiu no STF se explodiu no legislativo e ficou aí num grau de confiança quase negativo porque ninguém mais acredita no cara inclusive explodiu a credibilidade que os um milhão e não sei quantos mil CACs mais de um milhão de CACs tinha com relação às armas que fiavam a altíssima credibilidade que ele ia continuar defendendo a pauta eu acho que nem os CACs mais estão acreditando nisso realmente ele se isolou conseguiu em uma semana se isolar praticamente de todo mundo se autoblindou ali e ficou só ele e ele mesmo no mundo dele bem eu espero que tenha sido realmente algum querosene que ele tomou aí nesses dias e a ressaca não pegou bem e ele saiu aí atirando pra todo lado eu realmente espero sinceramente de coração que volte tudo ao normal aí na próxima semana ou no máximo aí dos 15 dias porque realmente está um espetáculo circense e nesse espetáculo o que é que acontece? a pauta de armas vai para o saco é isso se gostou desse vídeo se inscreva no canal ative as notificações sei lá o que mais que faz compartilhe aí nos grupos de WhatsApp um abraço tchau hum